Hoje, terça-feira, 15 de agosto, finalizamos uma reunião com o comércio de Icomaru. O nosso intuito, Prefeitura Municipal de Icomaru, é de dar oportunidade ao nosso município, crescendo cada vez mais. E uma das nossas metas é essa, ajudar o comércio para que o comércio possa gerar empregos e através de gerar emprego, nosso Icomaru possa crescer cada vez mais. Então, marcamos, junto com o diretor Flávio, a reunião com todo o pessoal do comércio e aí vamos criar toda uma estrutura, junto com o comércio, escutando o comércio, para que Icomaru cresça. E provavelmente, dia 2 de setembro, já teremos ações que vão ser iniciadas para todo esse progresso em nosso município. Começando com os carros que vão, a Prefeitura vai dar os carros para em algumas regiões e buscar os munícipes, as pessoas, os agricultores, para que venham até a feira de Icomaru. E o comércio também, de mandadas junto com a Prefeitura, porque só se faz através da União. E vamos fazer todo esse trabalho e a gente vai conseguir mudar isso. Ou seja, é a nova Prefeitura transformando a vida das pessoas. Muito bem, acabamos de ouvir as palavras da nossa Prefeita Mariana. Agora vamos ouvir Flávio Medeiros para ele também fazer um resumo dessa reunião tão importante aqui, Flávio. Sim, claro. De antemão, em nome da Prefeita Mariana, da vicinada Jane, eu confesso, Mariana, que fiquei muito entusiasmado com o contingente de pessoas que compareceram aqui hoje. Elaboramos essa ideia ontem à tarde e aí saímos no porta-a-porta mesmo, no boca-a-boca mesmo, comerciante por comerciante. E aí tivemos a ideia de também lançar isso em um carro de som, porque somos humanos e cometemos o erro de chamar alguém ou chama um e esquece alguém. Enfim, é a nova Prefeitura querendo abranger todos por igual. E enfim, todos vieram, os que puderam vir, teve comerciantes que não pôde vir, mandou suas esposas, seus filhos. A gente viu o interesse do comerciante em buscar melhorias. Então, e como a gente citou na reunião, depende do comerciante. A iniciativa maior não é da Prefeitura, não é de Flávio, não é de Nadejane, não é da Prefeitura. A iniciativa maior, o interesse maior é de você, comerciante. Ficamos muito lansongeados com a presença de todos. Gostaríamos de agradecer a todos que vieram, aqueles que não puderam vir. Mas podem ter certeza, pegando as palavras de Mariana, o que a Prefeitura Municipal de Cumaru puder ajudar e contribuir, ela vai ajudar e vai contribuir para o que foi prometido em campanha. Isso é um compromisso de campanha que está sendo cumprido, de incentivar a feira livre do município e o comércio local de uma forma geral. E também aproveitando, também vamos fazer reunião também com o comércio de ameixas, assim como os feirantes de Cumaru e de ameixas. Já fizemos o levantamento, já temos a quantidade, sabemos quem são as pessoas, os feirantes e vamos também escutá-los. Para que junto, nesse todo o processo, tanto ameixas como cumaru, tenha o seu comércio crescendo cada vez mais. Vamos resgatar o nosso comércio. Prefeitura Municipal de Cumaru, transformando a vida das pessoas.